Tem coisas que acontecem na nossa vida, que elas são passageiras, lutas são passageiras, choros são passageiros, provas são passageiras, porque elas tem data de validade para acabar na nossa vida, mas uma coisa irmãos, que não fica só de passagem, são pessoas, porque pessoas nos marcam, amizade nos marca, melhor do que dinheiro é ter bons amigos, porque o dinheiro acaba, mas o amigo está ali para orar por você, para te socorrer, para dar uma palavra para você, e hoje nós queremos orar, já há alguns anos está conosco aqui, a nossa jovem querida irmã, Rosivânia, não é a Vânia, é a Rosivânia, a Vânia ela cresceu aqui nessa igreja irmãos, ela cresceu aqui nessa igreja, chegou lá na Livônia com os pais dela, Edilson, Anilda, seus irmãos, todos congregaram conosco, todos, então é uma família, é uma jovem que a vida com Deus gerou, vida com Deus gerou, tem pessoas que vão embora e você fala assim, glória a Deus, é verdade, mas tem pessoas que vão embora e você fala, meu Deus do céu, parece que Deus só tira pessoas que a gente ama, a gente está ali, cria um ciclo de amor, porque tem pessoas que são ovelhas, tem pessoas que são, não, comuns, elas não querem ser pastoreadas, elas não, elas querem vir no culto e normal, e eu quero louvar a Deus pela vida da Vânia, porque agora essa semana ela vai estar partindo para a cidade dos seus pais, para Pernambuco, e Vânia para nós é muito especial por causa desse crescimento que vem aqui na igreja, esse crescimento, participou dos jovens, participou do Ministério de Dança, participou do Ministério de Criança, teve uma ajuda muito grande no Ministério Vida com Deus, quem vê a Vânia é calada sim, mas tem um sangue quente abençoado, mas é uma menina que se desenvolve naquilo que faz com muito compromisso e responsabilidade, eu chegava em casa algumas vezes e o Azaf me falava do empenho dela na salinha de crianças, eu não sou aquele pastor, eu fico perguntando, e aí, como é que é lá a salinha de crianças? não, ele falava, ele falava, e teve um dia que ele falou assim, pai, a Vânia estava te imitando lá na salinha, pai, eu falei, sério, mas como? Não, eu estava imitando o senhor, eu falei, eu não imagino a Vânia me imitando, né, eu me imagino, mas é uma pessoa muito especial que a gente ama, eu quero chamar ela aqui para orar por ela, vem aqui Vânia, eu sei que você tem esse sentimento, mas vem aqui Vânia, você não pode ir embora pelas portas do fundo, eu sei que ela volta gente, eu sei que ela volta, né, isso, vem aqui com o gordinho, está chorando porque, a Vânia é meia tímida irmão, mas, não, mas não, muito não, porque com as amigas dela, quando eu vejo ela com a brendinha ali, se soltando, né, então vem aqui pastora Tamara, nós temos uma surpresa, isso, está toda linda, nós temos uma surpresa para ela, vai abrir pastora? não é dela, mas aí, ela só vai abrir se o povo falar abre, 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 se o povo falou abre, aí você vai, vai abrir, vai abrir, abre aí pastora, abre aí para ela aí, oxe, mas eu estou curioso também, o povo está curioso, crente é uma benção, crente é uma benção gente, esse aqui é seus momentos, é, o outro não pode mostrar, tá gente, é uma benção, vamos nos colocar de pé, quer falar alguma coisa Vânia? não? foi verdade, 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 o Edilson que trouxe vocês, a Emily também foi a família dela, Edilson, Nilda, então nós vamos abençoar ela, e a família dela, amém? amém? estenda as mãos para cá, para Vânia, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, neste altar, essa viagem do Edilson, da Nilda, dessa casa, da família, Pai, Espírito Santo, abençoe eles, Senhor, guarda eles lá no estado do Pernambuco, não deixe o inimigo tocar neles, ó Deus, Pai, envolve eles com o Teu amor, com a Sua graça, Senhor, guarda a Senhora Vânia, guarda o coração dela, que ela possa, Senhor, meu Pai, prosseguir no Evangelho, exaltando e louvando ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus, que ela venha ser benção, meu Pai, aonde ela pisar aos pés dela, em nome de Jesus, amém?